Como é que podes produzir, a partir de 250€, pelo menos 3.000€, em menos de 30 dias, lançando o teu primeiro produto? Então, é isso que vamos falar já a seguir? E portanto, vamos a isso. Ok, let's go! Todas as semanas, eu e a minha equipa trazemos estratégias e táticas de marketing online no canal do YouTube, no Q&A Marketing Service Podcast, nas redes sociais e no nosso blog. São conteúdos baseados em resultados e te dou aqui de forma gratuita. Mas, deixo-te um aviso sério. Se não for para aplicares, então não oiças. Eu quero que tu sejas um empreendedor de ação, um empreendedor que há e com uma e uma só coisa em mente. Resultados. Bem-vindo ao Q&A Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Q&A Marketing Secrets. Outra vez. Olá pessoal, bem-vindos ao Q&A Marketing Secrets. O meu nome é Ricardo Teixeira, estamos na nova temporada e nesta nova temporada temos aqui alguns upgrades, não é? Que de vez em quando fazíamos, mas nem sempre todos os vídeos eram aqui no estúdio. Aliás, a maior parte dos vídeos não eram. Mas agora vamos começar a fazer cada vez mais aqui no estúdio e, portanto, muito mais elaborado, muito mais orientado aos teus resultados e assim também ser mais interessante. Não é? É esse mesmo o objetivo. Então, hoje vamos pegar precisamente... Eu vou pegar aqui os meus óculos, ok? E vamos falar precisamente disto. Como é que podes começar já já a vender no digital e em menos de 30 dias, pegando 250 euros, produzires 3 mil euros, ok? Isto, deixe-me só fazer aqui um disclaimer, por vezes isto pode não acontecer, digamos que é um método que já aconteceu a muitos dos nossos alunos e, portanto, este é um disclaimerzinho. Mas, se tu seguires e se seguires a estratégia e a estrutura, então tens grande, grande probabilidade de atingir os mesmos resultados, ok? Então, vamos a isso. Eu vou utilizar aqui o whiteboard. Neste momento está a blackboard, ok? Está a blackboard de propósito. Bom, então, há algumas coisas que nós temos que fazer aqui para que tudo funcione da melhor forma. Então, a primeira coisa, a primeira coisa que temos que fazer é escolher o mercado, ok? Escolher o mercado, porque se não, ainda não tens o mercado bem escolhido, ou se não tens o nicho bem afinado, é óbvio que torna-se mais difícil vender. Porquê? Porque quando nós queremos falar para toda a gente, não falamos para ninguém. Logo, precisamos de escolher o mercado. E o mercado aqui tem algumas variáveis importantes. A primeira variável é, esse mercado tem que ser de fácil target, ok? Ou seja, vocês têm que conseguir fazer o respectivo target, conseguir, através de anúncios, etc., chegar a eles. O segundo é que tenha poder financeiro. Tenha euros para pagar. Se tu quiseres fazer, se quiseres chegar aos desempregados, os desempregados, por definição, têm pouco dinheiro. E, portanto, não é propriamente um mercado apetecível do ponto de vista financeiro. Portanto, esse é o segundo. E o terceiro é que esteja em crescimento ou em renovação. Ou seja, se porventura o teu mercado são câmeras municipais, então as câmeras municipais estão limitadas. Ou seja, o teu mercado não cresce e logo atinge um platô rapidamente. E aquilo que nós queremos aqui é um mercado que esteja permanentemente em crescimento ou permanentemente em renovação. Por exemplo, se tu vendes roupas para bebés, é natural que esse mercado está sempre em renovação. Pois os bebés crescem, mas outros bebés nascem. Portanto, está em constante renovação. Então, estas são três variáveis para escolher o mercado, mas existe uma quarta variável e que irei falar já a seguir. Que é o segundo ponto. E o segundo ponto é que deves identificar um problema que podes resolver. Porque aqui tu vais pensar ou ter a solução para este problema. E se este problema for recorrente, melhor ainda, porque aí nasce a possibilidade de criares um produto de continuidade. Portanto, estes são dois pontos muito importantes. O teu mercado e resolver um problema desse mercado. Terceiro passo. Criares uma oferta. A oferta tem vários pontos muito importantes. Nós, inclusive, no workshop que vamos ter já dia 14 de janeiro, se tiveres a possibilidade, vai lá e inscreve-te em ki.me e inscreve-te lá. Agora, a oferta, digamos que é a forma como nós empacotamos o nosso produto ou serviço com vários componentes para que a pessoa do outro lado percecione um maior valor do que o preço que vai pagar. Então, a oferta vai ser esse o objetivo. E aqui vais criar uma oferta à volta de, pelo menos, 197 euros. E digamos que estou a dar este valor médio. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas não muito menos, nem muito mais do que isto. No quarto passo, vais pensar que, depois desta oferta que estás a pensar, que vai resolver um determinado problema, vais pensar qual é o passo anterior que as pessoas têm em relação à oferta. Por exemplo, no nosso caso, nós, no workshop, nós vendemos o KDF, a nossa Bíblia digital. O KDF. Então, o que é que é antes da Bíblia? É a pessoa saber qual é a estratégia macro, qual é que é o mapa para chegar onde quer. Para, neste caso, crescer as suas vendas ou ter um 1 em 5, um mês de vendas em 5 dias. Vão descobrir a estratégia. Não a implementação, mas a estratégia. Portanto, esse é o passo anterior. Logo, pense sempre no qual é que é o passo anterior à oferta. E com esse passo anterior, vais criar um webinar. Em que promessa é, precisamente, este passo anterior. E depois, lá dentro, o que é que vais fazer? Vais vender. Mas, depois de criar este webinar, o que é que vais fazer? Vais promover o webinar. E aqui, dos 250 euros, vais utilizar 200 euros. Vais utilizar 200 euros. E destes 200 euros, portanto, vais fazer anúncios. Vais fazer anúncios, ads, ok? No Facebook e no Instagram. E com isto, nós vamos ter um objetivo de capturar 200 leads. Ok? Atenção. Dependendo dos mercados, podes ser que consigas 200 leads, podes ser que consigas mais do que 200 leads, podes ser que consigas menos do que 200 leads. Mas o objetivo é ter 200 leads. Ok? O oitavo passo, é fazer o respectivo webinar. E neste webinar, tu vais vender a respectiva oferta. Ou seja, esta oferta de 197 euros. Até aqui. Estás-me a seguir? Está tudo bem? Estou-me a seguir? Ok. Ótimo. Fizeste o webinar e agora, nove. Coloca o passo nove. O passo nove é, vais promover a tua oferta. A tua oferta, ok? E aqui vais utilizar os respectivos 50 euros. E aqui vais fazer, quer remarketing, para toda a gente que passou na landing page, porque eventualmente as 200 leads não é suficiente para fazer remarketing. E também, direto, anúncio direto para a tua página de venda. Ou seja, porque quando tiveres a oferta, quando criares a oferta, vais naturalmente criar. Eu, se calhar, devia ter colocado aqui uma página de venda. Estás-me a seguir? Vamos embora. Décimo passo. Aqui no décimo passo vais ter quatro dias abertos em que vais promover a tua oferta. Ok? Quatro dias abertos. Bom, isto. E no décimo primeiro passo, o que vais fazer? Vais reinvestir o dinheiro todo num novo webinar. Ou seja, voltas, no fundo, ao início. E é isto que vais fazer, vais reinvestir e, claro que antes de fazeres o webinar, vais melhorar o webinar, os teus anúncios, a tua landing page, a tua página de vendas. Vais procurar melhorar tudo aquilo que fizeste com a experiência que tiveste ao fazer isto. E depois, novamente, promover o webinar e, no fundo, fazer os passos todos que eu referi. E depois, novamente, vais vender no webinar. Estes são os passos que vais fazer. E este aqui, digamos que, este aqui é voltar depois ao passo anterior que falámos. Então, depois disto, depois disto, como é que nós chegamos então aos tais 3 mil euros? Como é que vamos lá chegar? Então, vamos fazer aqui um rápido olhar para os potenciais, segundo as estatísticas e segundo o normal, que é com as taxas de referência de mercado. Vamos ver como é que vamos fazer isto. Então, vamos pegar então nos 200 euros. Vamos ter um CPL, um custo por lead de 1 euro e vamos ter aqui 200 leads. Destas 200 leads, nós vamos ter uma taxa de conferência no webinar. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser ligeiramente menos, mas vamos ter uma taxa de conferência de 20%. 20%. Ou seja, 20% quer dizer que vão aparecer 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, vamos ter uma taxa de conversão de 10%. Vamos pôr aqui 10%. E vamos converter 4 pessoas. Ou seja, destas 4 vendas, nós vamos ter 197 euros. E eu vou converter agora aqui para 200 euros, só por uma facilidade de contas. E quer dizer que os 4 vamos ter 800 euros. Vamos reinvestir estes 800 euros. Reinvestir novamente em anúncios para termos 800 leads. E a partir das 800 leads, 20% aparecem. 20%. Portanto, são 160 pessoas live. 160 pessoas no respectivo webinar. E se convertemos à mesma 10%, quer dizer que temos 16 vendas. Se temos 16 vendas, então 16 são 3.200 euros. O que é que normalmente acontece e o que é que as pessoas tipicamente fazem? É quando têm aqui as suas primeiras vendas, param e vão fazer outra coisa. E isso chama-se o síndrome do objeto brilhante. E aquilo que tu tens que fazer é, depois de ter as suas primeiras vendas, tu reinvestes tudo e voltas a fazer o mesmo processo, melhorando esse processo. E naturalmente, tu podes chegar aqui na primeira vez, como podes chegar aqui na terceira ou na quarta vez. Mas desde que faças este processo atrativo, tu vais conseguir rentabilizar este valor. Agora, há coisas que podes pensar assim, Ah, mas Ricardo, eu não sei fazer bem os anúncios, ok? Isso tens que aprender, podes aprender. Nós no Capadega F ensinamos isso. Ou então, mergulhas na ajuda do Facebook e fazes os teus anúncios. O importante é que faças, porque executando, vais percebendo como é que podes melhorar e como é que podes partir, neste caso, de 200 euros a chegar a mais de 3 mil euros. Está? Então, espero que tenhas gostado. Se gostaste, clica aí em baixo, deixa um comentário e deixa outros temas que tu gostavas de ver ou ouvir. Não te esqueças, temos o nosso workshop. Vai ser um workshop fantástico, portanto, aproveita, aparece-se. Um grande abraço, cheio de flores, de energia. E acima de tudo, comente aqui. Até lá. Tchau.